Bom dia, senhor presidente, deputados, deputadas, galeria, imprensa. Primeiramente, também queria parabenizar, na data de hoje, todas as mulheres do nosso país, em especial do nosso estado, em nome das deputadas aqui presentes, deputada Ana Dugais, deputada Francisca Primo e deputada Nina Mello. Mas, senhor presidente, venho aqui, neste momento, falar da minha decepção, que não é nenhuma surpresa, com relação ao governo e com relação à bancada governista. Primeiramente, o que nós estamos vendo aqui é o governo que fala uma coisa e que, na prática, é totalmente diferente, deputado Eduardo Brait. O que é o pedido de informação do requerimento que vai ser votado agora por esta casa? Qual é o pedido? O pedido é simplesmente a informação a respeito da licitação da Praça da Lagoa da Jança, deputado Roberto Costa. O que eu peço? A licitação da praça. Se o governador criou uma secretaria de transparência, nós aprovamos a lei de transparência aqui nesta casa. Qualquer cidadão, independente da lei, pode ter acesso a qualquer licitação do Estado. Nós, como parlamentares, não podemos pedir a informação a respeito de uma licitação do governo do Estado? E aí, deputado Rogério Cafeteira, líder do governo, deputado Rogério, queria fazer uma indagação à V. Exª, que V. Exª me respondesse com muita sinceridade. Se eu perguntar a V. Exª, ou se qualquer cidadão na rua perguntar a V. Exª, se o governo Flávio Dino é um governo sério, é um governo transparente, qual seria a resposta de V. Exª? É um governo transparente. E agora, quando nós pedimos aqui a informação sobre uma licitação, V. Exª encaminha aos seus pares para votar contra o pedido de informação? Não acaba sendo uma grande incoerência da parte de V. Exª com relação à bancada? Uma vez que V. Exª acaba de me responder. É um governo transparente. Aí eu faço um pedido. Só com relação a uma licitação. Eu quero só saber como foi o processo licitatório, os pagamentos feitos, a medição feita, o básico. Não estou pedindo nada. E eu estou fazendo isso, até porque o secretário esteve aqui, e V. Exª muito bem salientou isso logo após na tribuna, deputado Rogério, que ele não tinha como ter uma memória para lembrar de tudo. Quando o deputado Eduardo Braide mostrou algumas fotos, e ele não soube falar a data, não soube falar a empresa, não soube falar o dia, enfim. Aí o deputado Rogério foi à tribuna e disse, olha, quer que lembre de tudo? O secretário veio para cá e queriam colocar para ele lembrar de tudo? E ele não tinha como lembrar que eu o indaguei a respeito da licitação da Praça da Lagoa. Eu fiz o questionamento a ele e ele não soube responder, presidente Humberto. Mas ele se propôs a passar todas as informações necessárias, não só a minha pessoa, como a qualquer colega aqui desta casa. Ele se colocou à disposição. O governador Flávio Dino, quando veio ler sua mensagem aqui nesta casa, colocou os secretários à disposição desta casa. E é nosso dever fiscalizar. Mas além de fiscalizar, eu estou apenas fazendo um pedido de informação a respeito de uma licitação que o secretário se propôs a ser solícito a esta casa e de me encaminhar, só que nunca encaminhou. Já está fazendo quase 30 dias e nunca encaminhou a licitação da Praça da Lagoa. Então eu estou fazendo um simples pedido. Deputado Aguilar Júnior, a vossa excelência me concede uma parte? Estou só encaminhando, deputado Eduardo, não é possível. Felizmente, não poderia mais. Não tem a parte. Pensei que estivesse discutindo, senhor presidente. Então, senhor presidente, o próprio secretário que falou aqui, aqui na sabatina dele, que estava à disposição, que ia prestar todas as informações necessárias, deputado Eduardo do curso. E ele não encaminhou. Ora, o que eu peço? Que ele encaminhe o processo licitatório da Praça da Lagoa da Jânce. Se teve processo licitatório. E a lei de transparência prega isso, o governador prega isso. O líder do governo acaba de dizer que é um governo transparente. E agora vai encaminhar para que votem contra um pedido de informação? Então fica aqui o meu apelo, senhor presidente, para que nós possamos aprovar esse requerimento de informações. E uma vez que, caso não seja aprovado, eu vou apresentar em mãos, lá na secretaria, protocolar e esperar a resposta do secretário. E para concluir, senhor presidente, eu peço a vossa excelência que essa votação seja nominal. Muito obrigado, senhor presidente.